Casa Grande Decorações, agora nesse começo de ano, tudo na loja em seis vezes iguais. Vou te mostrar um exemplo aqui, ó. Sofá de dois e três lugares, almofada solta, várias opções de tecido. É um dois e três lugares bem grandão esse, Milton. Quanto sai, hein? Olha, Paulinho, nós pegamos o preço à vista e dividimos em seis pagamentos iguais. Esse, por exemplo, sai seis de R$ 349. Seis pagamentos iguais de R$ 349. Agora vem pra cá, a gente vai ver uma sala de jantar. Mesa tem um metro e oitenta. Detalhe em um árvore e tarvetino aqui no meio. Se você quiser, o Milton faz em vidro? Pode ser em vidro. Faz o cristal aí? Faz, faz. Legal. O bufê e as seis cadeiras saem do quanto, Milton? Olha, essa aí, barbada, hein? Seis de R$ 269. Olha, completinha, seis de R$ 269. Pode trocar o tecido da cadeira? Não, esse daí já é padrão. Esse é o padrão. Tá bom, então vem aqui, briga com o Milton e troca. Aqui, ó. Um conjunto estofado, dois e três lugares, várias opções de tecido, almofada solta. Esse é super anatômico. Tem detalhe em madeira. Se você quiser, reveste com o tecido ou escolhe outra cor, né, Milton? Perfeito. Sai quanto? Seis de R$ 179. Moleza. Seis de R$ 179. Agora, Berger, qualquer uma delas, tem um montão pra você escolher. Saindo quanto, Milton? Vem pra cá e a gente fala pro pessoal. R$ 199 é preço imbatível. R$ 199 é preço imbatível. R$ 199 à vista. Agora, se você tem na sua casa um móvel que você gosta muito, mas já cansou da cor dele, acabamento já, sabe, tá aquela cor que há anos você olha pra ele, mas você gosta do móvel. Você faz o seguinte, traz aqui pro Milton, porque eles têm o verdadeiro artista fazendo aqui DKP e também fazendo Pátina, né? Perfeito. Olha, fica simplesmente espetacular. Me disseram, rapaz, que o rapaz é um artista. Artista. Como é que ele chama? É o Roberto. O Roberto. Olha, então traz aqui o Milton pro Roberto. Você pode fazer esse orçamento por telefone, é só ligar de segunda a sexta. Qual o horário aqui, Milton? Das 9h30 até as 19h. No sábado? Das 9h30 às 18h. Aqui na Rua da Moca? Número 2486, telefone é 2649466, estacionamento gratuito. Em frente, temos dois em convênio e um no fundo da loja. Casa grande. Aqui na Rua da Moca.